Um motociclista de 35 anos morreu depois de um acidente no Vale do Aço. O caso que envolveu quatro veículos, sendo uma moto e três carros, foi registrado no bairro Porto, em Patinga. É, ali na região também tem muito acidente, né? Tem muito acidente. A Gisele chega pra contar detalhes dessa ocorrência pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente foi no último sábado e eu estou aqui bem no local onde tudo aconteceu. Aqui a gente vê, olha, partes dos veículos envolvidos. Foram quatro veículos que se envolveram neste acidente. A gente vê ali pedaços da moto, roupas do motociclista. O Bruno Pereira Gomes, de 35 anos, ele estava de moto quando bateu em um veículo que estava à frente dele. A motocicleta caiu e logo em seguida, outros dois veículos que estavam atrás do Bruno, acabou batendo na motocicleta. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Márcio Cunha, aqui de Patinga, com fraturas, mas o quadro dele piorou. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Nico, essa região aqui onde eu estou, entre o bairro Horto e o Bom Retiro, logo ali na frente, é muito perigoso. A gente vê aqui bastante, né, o fluxo intenso de veículos nas duas partes. Então, é por isso que precisa tomar bastante cuidado quando transitar aqui. A Prefeitura de Patinga até realizou uma obra mais atrás para tentar desafogar este trânsito aqui, mas ainda a situação é bastante delicada, é bastante crítica, né, já que o fluxo de veículos aqui é muito intenso, com também passagem de pedestres nos dois lados. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação. É, e o fato do trecho, né, ser um trecho já com recorrentes casos de acidentes, quem passa pelo local tem que ter um pouquinho mais de disciplina, né, a reduzir a velocidade, prestar mais atenção na sinalização, né. É, a gente vai aqui colecionando quantidade de motociclistas que vão morrendo aqui nos acidentes do dia a dia, né.